Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se preocupará menos com as coisas e isso ajudará a ter uma perspectiva melhor sobre uma questão importante que está em suspenso. Aproveite a relativa tranquilidade para pensar em algumas deficiências que se devem à sua alimentação. Sua autoconfiança automaticamente o torna popular e inspira as pessoas a confiarem em você. Um impulso de energia o ajudará a obter um equilíbrio construtivo. Não se estique em vão. Você está animado com novas possibilidades, onde parece que o destino está ajudando você com suas esperanças e expectativas. Seria uma boa ideia livrar-se de certos hábitos que o pesam. E o fazem sentir-se culpado. Humor Hoje tente se levantar o mais rápido possível. Você terá que enfrentar obrigações inevitáveis. Você terá que se destacar do resto. Sua necessidade de reconhecimento será a sua maior motivação hoje. Você ficará mais relaxado com as pessoas hoje. Agora é a hora de nutrir seus relacionamentos existentes. Amor Você entenderá o pano de fundo do problema sobre o qual ouvir falar no mês passado com facilidade. Você tem os meios necessários para chegar a uma solução clara graças à sua atitude realista. A amizade é o centro das atenções e você sente a necessidade de se aproximar de pessoas que compartilham dos seus ideais. Saia na frente do resto. Realmente chegue lá. Existem alguns problemas próximos de casa que você precisa resolver no que diz respeito ao seu relacionamento. Se você deseja superar seus medos ou aliviar os de seu parceiro, pode começar a se concentrar neles hoje. Dinheiro Hoje você vive em uma cama ideal para pensar no seu futuro com cuidado e a longo prazo. Hoje vai ser um bom dia para as relações fraternas. Tente chegar a alguns entendimentos construtivos. Hoje também será um bom dia para assinar documentos oficiais. O dia de hoje é propício para tudo que tem a ver com finalização, viagens de negócios e finalização de projetos. Trabalho Não deixe que as pseudo obrigações que eles representam o dominem. Siga em frente de acordo com as suas prioridades. Sua capacidade de prestar atenção aos detalhes permitirá que você corrija um erro considerável. Concentre-se na sua eficiência. A familiaridade com alguns colegas permitirá que você aprenda algumas informações úteis. Certifique-se de estar disponível. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.